Olá, rapaziada, vamos começar o vídeo de teste O outro da dança deve ter um videogame específico, então não tem Então vamos testar isso aqui primeiro Eu coloquei a pilha e acendeu Então eu coloquei na TV Vamos lá, apertar o botão aqui Ó, ligou Aparece um bagulho ali Mas tá bugado Ó, a parte start, ó Não dá pra ver nada Pra dançar, ó Vamos fazer o Tchaca-tchaca, né? A dança Não tem como Ó, fica bugado Ó, tá pegando Não sei se tá bugado Ó, o select funciona, start Você tem que apertar algum botão específico, tá? Então tá pegando Ó, vou ligar Zingou Certo? Então beleza, vamos pros controles agora Pros controles ali Vamos pôr o setor Tamo aqui no computador Você vai abrir a sua internet Quem sabe, né? Tamo aqui com os dois controles O Paraguai O Paraguai Poregueixo E o original Foi 30 reais os dois, certo? Então a gente vai pegar o cabo V3 Certo? Que é do antigo V3 Que é dos controles A entrada E vamos esperar abrir a internet É ao vivo, né rapaziada? É em casa Vai sair a noite Daqui a pouco vai sair pra vocês, né? Tô gravando o que? Mais ou menos quase 11 horas da manhã Vai abrir um site Com o botão Tá bem lentão É bom que vocês veem meu computador Ó, tem um frango aqui, ó E uma pantera cor de rosa Logo, logo eu vou arrumar esse quarto Preciso de uma cúmula Para pôr os games Então você vai pôr aqui, ó Testar Controle online Beleza? No Google Vai abrir um site No Google Certo? Você vai entrar nesse aqui, ó Gamepad Tester Esse é o puro Esse é o puro Então ele vai estar procurando algum game Se tiver algum controle, né? Gamepad Então vamos pôr no paraguixo aqui, ó Pega aqui o controle Nós pluga O birubiro Isso, derruba Ainda filmou isso aí? Ia colocando errado Não ia conectar nunca Colocando Já ligou a luzinha Já ligou Deixa eu pegar a outra Quanto isso Pedindo que não caiu Né? Vamos ver se vai reconhecer Vai fazer a leitura, lógico Né? Gamepad Mas demora, entendeu? Demora quase do No site, ó Tá dando o carregamento Lá Eu vou contando Deixa eu derruba Eu derruba Outro controle Tomei, rapaziada É ao vivo, né? Tá ligado, né? Tá ligado? Quando é ao vivo, é ao vivo Não, tem só duas mãos Não tem como fazer milagre, né? Bora, filho O rim computador tá muito suado Abriu a página Travada O que ele quer Aqui não tá nem abrindo Ah, mas o controle tá A princípio tá A princípio tá indo, né? Vamos ver se vai abrir de novo Ih, agora bugou, hein? Vai, filho É ao vivo Quanto é desmancado Olha lá Reconheceu o computador Certo? E era pra ter carregado a página O computador Bom, ó Apareceu Agora a gente vai pros testes, ó Tá aqui o controle Pra cima Tá bugando Tá bugando Se o que você apertar aqui Ele vai ter que aparecer lá, certo? Como é que ele dá uma bugada O site tá bugado, ó A internet tá bugado Olha lá Pra baixo Ó Aqui o controle Olha lá Ele vai piscar Tá bugado já Olha lá Analógico pro lado Vai dar um valor Tá vendo? O wax aqui, ó Apertei pro lado Ufa Acendeu Apagou Nossa, que bugado Ah, mas tá bugado Mas tá pegando Esse aqui tá pegando Olha lá Cortei pro lado Isso aqui, tudo bugado Meu computador, rapaziada 4G de hoje em dia 2021 Tem que ser ninja Tem que ser ninja Olha lá Cortando o botão E tá dando uma reação Mas ele é rápido Tá esse site aqui Olha meu computador Que não presta Mas tá bom Mais que ele não presta Mas ele é bom Ó Tá tudo ok Apertando o botão Tudo Vamos pegar o Original Ele não carrega Essa parte Vai tá lá A bateria tá boa Até Lembrando que eu peguei Os dois por 30 Tá começando a chover Ó Onde aqui tá Eu vi que tá meio solto Ali Deixa eu dar um zoom Aqui meio Acho que o antigo Usou o dono Tá vendo Tá um pouquinho aberto Isso aqui dá pra Consertar Consertar Então vamos encaixar O cabo Ó Ele acendeu também Certo Aí tem que Olha lá Tira o controle Já falou Se ele aparecer o controle Ele vai dizer que tá pegando Entendeu Ele recarrega Só que ele tá reconhecendo Um botão Não sei se tem algum botão Pra destravar Entendeu Mas tá pegando Beleza Então vamos pro último teste Vamos de novo caminhar Perdemos muito tempo no controle Estamos aqui com um Play 3 Play 3 Num cabo na tomada Esse daqui Eu queria testar ele Que é da Tectoy Tá vendo Porém Eu não tenho como converter Isso aqui Esse aqui é um P2 de fone É um cabo P2 Né De fone Eu não tenho esse converter Pra AV normal Entendeu Então vou ver se consigo comprar Na Shopee E vamos lá P2 ligado Na tomada Bolinha A energia A bolinha Ou o pauzinho Não sei Quem manja aí Vou ver na tomada Não tá Aparecendo E faz um barulhinho Não tá nem Abrindo a gaveta Se eu colocar Pra cima Não É isso aqui Deu ruim Será que é um modem Pode ser Né Tá bonitão Entendeu Tá sem a gaveta Do HD Né E aí Então esse Deu ruim Controle Tem que esperar Deu ruim Então é isso aí É um vídeo de teste Né Controle 1 Esse controle Deu certo Eu creio que não O computador É lazar Reconheceu Reconheceu O Playstation 3 Só que ele não Dá nenhuma informação Só que ele reconheceu Tá piscando Pode ser que Esse computador Não deixe usar No computador Beleza Então é isso Deixa o like Vamos botar Tapete de dança Tapete de dança Pegou Mas tá bugado Né Apertou E bugado Agora tá start Só isso Dá aqui que dançar Pra liberar Não sei Então é isso aí Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E aí montanhas do games Se lascando Ah Bugou agora Vai ter um botão Bugou de novo Tá bugando Beleza Tamo junto É nóis Pra quem quiser conhecer O lápis Tchau 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 Obrigado.